E o primeiro vai de comes e bebe, o último corte de Jack the Ripper, um dos meus capitães preferidos. Então eu dedico esse review, esse tributo a esse personagem de Black Clover, que partiu dessa para melhor. Mas não antes, sem imitar. Muita coisa que eu vou falar nesse review de Black Clover, galera, assim como as intenções que eu quero debater aqui do autor em sim, levar os personagens ao extremo e até matá-los nessa reta final de Black Clover. Simbora, galera, para mais um review semanal do nosso Anão Bombar. Galera, vocês viram a proposta, o Guim Tassiante, se não me conhece, seja bem-vindo ao Zona OP. Já vai se inscrevendo e dando aquela lapada no like. Aquela lapada que nem o Jack quando corta o continente. Galera, sim, o Slova 10 Verdes é um dos meus agrupamentos preferidos. Eu jogo RPG, eu gostaria sim também de ser Slova 10 Verdes. O Jack é cêntrico, tal como o Yami. E a sua magia de corte adaptativo também me fascina. E hoje foi o dia, até rápido, né? Foi rápido, não teve um senso de desafio, um senso de sufoco. Mas o Jack partiu dessa pra melhor e dessa vez não tem malabares do autor porque o Grimório virou pó. O Grimório se pulverizou. Marcando, sim, o fim da vida do nosso capitão. Irei falar isso mais adiante. Vamos por partes. O começo do capítulo é de onde parou o Yuno versus o Lúcio. E o Lúcio, mesmo perdendo a gaiada, né? A chifrada pra o Yuno. Ele segura com muita força a espada. E dá pra ver pelo desenho os trimelites da mão do Lúcio. Pois o Yuno tá colocando muita força na espada de Zephyro. Ele tá lá sustentando. E o motivo disso é porque ao incorporar Lucífero ao seu corpo, ele ganhou uma drástica força física. Aquela absurda força física que o Lucífero tinha e que poderia, sim, achatar a força física do nosso anão. Mais um motivo pra eu sempre mangar, pra eu mijar na tumba do Lucífero. Porque o homem só fez vexame. E mesmo com a força monstruosa, ainda foi superado e suplantado por todos ao seu redor. Vexame. E teremos um vídeo do Lucífero onde eu vou vomitar todo o vexame que eu ainda guardo aqui dele na obra de Black Clover. Ainda bem que seus poderes estão agora com alguém que sabe empregá-los. Com um vilão de verdade. Com alguém que não perde a compostura. Lucífero, Lucífero, está lá dizendo ao Yuno ó, tem uma força absurda, você não vai passar daqui não. E essa sua magia colossal, essa sua magia gigante, muito bacana, muito funcional. Mas você não pode mantê-la por muito tempo. Não é inteligente. Você só está prolongando o seu sofrimento. Olha aí. Tá vendo, galera? Eu falei. Me escutem, galera. Escutem um tacinho. Eu falei que não importa. O Yuno vai imitar, imitar e mostrar que é mororó. E sim, ele merece imitar e temos que contemplar as mitadas do rival do protagonista. Mas ele não ia achatar o Lúcius. Há ainda os riscos, há ainda os limites, há ainda as cobranças, os ônus que o Yuno tem que enfrentar com o nível que ele alcançou. Mesmo sendo do Balacubaco. O Lúcius já expôs as fraquezas dele. Em físico, sou melhor que tu. E esse seu gasto monstruoso de mana pra manter essa magia, cara, vai acabar. Nisso temos o Jack lá caído e o Yami amparando ele. O Jack, ah, que é isso? Eu vou morrer? E vem-se o flashback onde o Jack quase tem um olho arrancado pelo Yami. Peraí, meu amigo. Eu sei que eu e você somos cabeça quente. Somos daqueles mal encarados que a galera fala. Mas estamos do mesmo lado. Então guarda essas lâminas aí. E o Jack impressionado com essa primeira vista do Yami, pô, ele podia ter arrancado no meu olho se ele tivesse sério. Parece que o Jack naquele tempo não era alguém que conseguia lidar bem em grupos. Parece que ele ia cortar os inimigos, ia cortar o povo e acabava quase atingindo os amigos. Só que quando foi no Yami, o Yami já... Peraí, louvo a Deus, velho. Se eu não me engano, ele chama de cara esticado. Cara que estica... É muito bom os apelidos do Yami. E nesse momento que eles estão no bate-boca, aparece cheio de luz o Morgan. Yami, já cumprimos a missão. E é nessa parte que o Jack vê o Yami e o Morgan juntos. A parte que reflete é a memória que ele traz lá na mesa de reunião quando o Nath aparece. O Nath aparece e o Jack diz, pô, já vi esse cara com o Yami. Mas não era o Nath, era o seu irmão gêmeo, o Morgan. E o povo da rua fala, meu Deus, essa dupla é do balacu-baco. A magia de luz, a magia mais poderosa da história. E a magia de escuridão, aquela cuja sua natureza é desconhecida. O equilíbrio perfeito da dupla, luz e escuridão. A mais poderosa e a mais enigmática. A que cruza mais fronteiras do sobrenatural. Por que a da luz é a mais forte, galera? Porque a da luz tem a velocidade absurda e ainda tem a penetração. Porque a luz é muito poderosa. Então ela é arrombada mesmo. Por isso que o primeiro Mago Imperador chegou destravando com ela. E o Jack diz, ah, eu irei cortá-los. Ele fica animado pra cortar essas magias. Ele quer despedaçar as coisas. Esse é o nosso caçador Jack. Voltamos ao tempo real, do flashback. E o Ian me manda, você não é o Morgan que eu conheço. E o Morgan todo, uuuu... Eu irei com minha luz. Enviá-lo para o céu. Já quer dar outro tirão no Jack. E ele se lembra de tudo. O Jack se lembra de tudo. Até agora eu estive cortando. Cortando, rasgando, cortando, rasgando ele cortando o urso. A magia dele se adaptando a inimiga. Ele cortando o outro, ele cortando o outro. E uma grande lâmina vai crescendo. E uma grande lâmina vai crescendo. Eu estive afiando minha lâmina. Até agora. Até esse último requício de vida. Esse último ataque vai cortar tudo o que estiver à minha frente. E ele com aquele olhar de sádico. Ah, pega suas últimas forças. Pô, meu amigo. Como a tela todinha. Se fosse um jogo de videogame do Street Fighter. Aquele que não adiantava nem pular. Tinha que segurar a defesa. Mesmo assim ia quebrar. Morgan atiria um pilar de luz. Mas não tem freio. Essa é a última magia com os requícios da vida de um homem tenaz. A lâmina, o corte, atravessa tudo. Corta o continente, sai de clover. Corta uns anjitos ali, outros aqui. Abre, minha amiga. Abre a crosta de terra lá que vai pra fora do reino. Foi o senhor corte, meu amigo. Chutar os barbeiros do mundo tudinho. Não dá uma cortada dessa. O que achou disso, Yami? Esse foi o meu último corte. Tenho que admitir. Isso foi incrível. E o Jack desaba. Lamento. Parece que eu não consegui lhe cortar, não é mesmo, Yami? Ele queria fatiar o Yami. E morreu sem fazer isso. Esse é o meu único arrependimento. E o Jack cai. E dá pra ver que ele morreu mesmo. Porque primeiro tem um rombo que lascou os órgãos dele. E outro porque o Grimório está desaparecendo. Está se desfragmentando em magia. E o Morgan aparece. Se eu não tivesse esquivado e levado esse golpe, eu realmente estaria morto. E o Yami que está bravo, o Yami olha pra ele. Já se ligue. E o Morgan sereno lá. Machuca o meu coração em saber que vocês vão morrer aos montes agora. Mas está tudo bem. Vocês serão renascidos. Pela luz do novo mundo. Todos seremos renascidos e viveremos felizes. E terminamos o capítulo passando a página. E Melioleona dando um socão no Maurice. Só que os tentáculos do Maurice tocam no braço da Melioleona. E agora ele não coleta só os dados da informação da magia. Da informação daquilo que os braços tocam. Ele coleta os fragmentos materiais com essas informações. Ele toca e desintegra o braço da Leona. A próxima vítima dos paladinos é... Você não brinca, minha Leona, não, Maurice. Senão ela vai fazer você enxergar o mundo debaixo de pisa. Meu amigo... Melhor não, já perdeu o braço. O autor está desenfreado. Galera, eu sei que Black Clover é muito sim os carinhosos, é as mãos dadas. E alala, ciranda, cirandinha. É muito feliz. Mas, por mais que o autor goste de preservar os personagens. No final, no catártico final, é o momento dele levá-los à sua catase e à sua apresentação derradeira. Caso ele esteja guardando para matar, para... Colocar um fim no caminho de alguns personagens na trama. O final, o arco final, é o momento disso acontecer. Tivemos o do Jack. Será que teremos de outros capitães? Eu não imagino a Melioleona morrendo. Não imagino. Mas alguns capitães que ficaram a escanteio, quem sabe? Será que o autor mataria a Dorothy? A Dorothy eu acho uma forte candidata. E, pelo amor, né? Se perdermos personagens queridos em Black Clover nessa batalha final... E o Kaiser, o Kaiser... Não tiver valor nem para morrer, nem para o Gordão aparecer assim... Ah, eu vi um tiro perdido aí de um paladinho. Morri. Cara, ele será o personagem mais desgracente de Black Clover, o mais herói esquerdo, o mais... Meu amigo, o mais... Nossa! Então... É até estranho eu estar debatendo isso, mas... Então, o Kaiser tem que morrer aí nesse lote que o autor quer tirar do campo. Meu Deus. Desculpa aí a família do Kaiser, mas... Vamos fazer alguma coisa, né, Gordão? Vamos fazer alguma coisa para fechar esse mangá direito. Eu não lá. Eu acho que o Yami vai ter uma boa luta com o Morgan, mas a gente sabe que o X1 dele, né? Aquele catático combate é contra o seu irmão Nath. Nenhum dos touros negros deu as caras ainda e isso é muito misterioso. Deixe suas teorias e seus comentários aí, nos comentários. E eu estou ficando por aqui. Até a próxima, galera, em outro vídeo de Black Clover ou de outra obra. Forte abraço e valeu!